Já estamos em outubro, e aí vamos estar trabalhando com a temática outubro rosa. Acredito que você já conheça, vamos falar da importância de trabalhar isso nas salas de aula. Eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Aloxi. Aproveita e se inscreve no canal, aí a gente vai estar crescendo um pouquinho mais. Compartilhe o vídeo e fala um pouquinho o que você entende e conhece sobre esse tema outubro rosa. Então, outubro rosa, como a maioria das pessoas já sabem, é uma campanha mundial que fala da prevenção do câncer de mama. E atualmente também se fala do câncer do colo do útero. Por que essa campanha existe? 95% desse tipo de câncer, ele consegue ser curado de forma nem tão agressiva, desde que ele seja diagnosticado lá no início. Então, daí a importância desse diagnóstico, porque é um câncer que mata muitas mulheres. E se 95% deles pudessem ser curados, e podem, por que não nós trabalharmos nesse sentido? Então, a campanha, ela acontece todo mês de outubro para lembrar as mulheres de fazerem os exames. Mas muito mais do que isso, lembrar ao poder público, que para as mulheres fazerem os exames, precisa de investimento em políticas públicas para as mulheres. Então, isso é fundamental. Não adianta ter uma campanha muito grande e não ter onde procurar médico. Não resolve isso. Então, isso é um problema de várias cidades, que até fazem essa campanha, mas não tem acesso à mamografia, não tem acesso à ginecologista. As mulheres, elas não têm essa disponibilidade de médico para que elas tenham esses serviços. Então, o trabalho da ideia desse outubro rosa, ele precisa atingir não só a conscientização da população, mas o setor de políticas públicas, os governos municipais, estaduais e federais. A campanha, ela acontece desde 1990, só vai chegar ao Brasil 12 anos depois, em 2002, justamente porque o acesso nesse período era mais precário. Então, se não tem acesso, é difícil você fazer a campanha. Então, sim, é importante a gente estar fortalecendo a campanha, falando com as meninas a respeito da campanha, dos meninos também, conversando com eles a respeito de que é necessário. A mulher fazer o autoexame, se ela encontrar alguma coisa diferenciada, ela procurar um médico, ela procurando médico, ela ter acesso, ela ir ao ginecologista uma vez por ano. Então, todos esses cuidados, eles vão ajudar que ela não tenha a doença. Quando tem familiares com câncer de mama, então, a mulher precisa estar mais atenta a isso, porque existe uma disposição genética. Bons hábitos alimentares, bons hábitos de exercício físico, tudo isso ajuda a diminuir qualquer tipo de câncer. Menos consumo de carne, uma vida mais tranquila, uma vida mais regrada, com menos álcool, atividade física, enfim. São várias coisas que podem estar melhorando a qualidade de vida da população. E, com certeza, recursos para que ela tenha o seu atendimento médico necessário, caso ela precise. Então, é necessário que a gente tenha essas campanhas para prevenção do câncer. E é necessário que os poderes públicos percebam qual que é o papel deles. Aí sim, aí a população estará protegida. É isso que o canal Alok se deixa hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilha nosso vídeo, ajuda o canal a crescer. E eu te espero num outro momento. Até mais!